Bolinha, Carlinhos e o voo de pipa Mas mãe, eu ia testar a minha super pipa hoje! Não tem motivo nenhum para você não levar seu primo Carlinhos junto! A tia Marta e eu temos muita conversa para colocar em dia! Fiquei a semana toda fazendo essa pipa e logo agora quando posso colocar ela para voar você despenca no meu colo! Mas você não tem colo! O dia está perfeito para soltar pipa! Olha esse vento! Tem vento demais! Para de dar palpite! Senta aí e fica fora do meu caminho! Ok! Lá vai ela! Não é muito fácil colocar uma pipa tão grande para voar! Que poder! Ela puxa com a força de vários cavalos! Cuidado! Opa! Carlinhos, eu não falei para você ficar fora do meu caminho! Mas eu não! Ai! Está caindo! Viu o que você fez Carlinhos? Se aquela pipa tiver estragado... Mas eu não! Vai lá embaixo e tira ela do chão! E quando eu disser larga, você larga! Ok! Para mim seria ótimo se o chão se abrisse e engolisse ele! Pronto! Espera! Estou levantando ela! Solta! Eu vou dar um puxão! Puxa! Lá vai ela! Eu vou soltar bastante a linha para ela subir um monte! Puxa! Quase não dá mais para ver! Ei! Cadê o Carlinhos? Ele desapareceu! Talvez ele tenha caído num buraco ou algo assim! Vou descer e procurar por ele! Ih! Eu não estou vendo nenhum buraco! Parece que... O chão engoliu ele! Nossa! Foi isso que eu disse antes! Quando eu estava bravo com ele! Eu disse que queria que o chão engolisse ele! Mas eu não quis dizer isso! Foi só porque eu estava bravo com ele! Ei! Bolinha! Estou ouvindo a voz dele bem fraquinha! Vou amarrar minha pipa aqui e buscar uma pá! Talvez eu consiga cavar e ainda salvar a vida dele! Os meninos levam a brincadeira deles tão a sério, né? Sim! O que quer que estejam fazendo agora é a coisa mais importante do mundo! Aguenta aí, Carlinhos! Estou indo! Socorro! Socorro! A voz dele está ficando cada vez mais fraca! Tenho que agir rápido! Consegui! Consegui! Aí está você! Puxa! Uma toupeira! Ela parece um pouco com o Carlinhos! Não! A mãe do Carlinhos vai notar a de Fê! Socorro! Hã? Ai! Como você chegou aí? Calma aí, Carlinhos! Eu te tiro daí! Ah, não! Lá se foi a linha! E lá se vai o pobre Carlinhos! Socorro! Nossa! Ele está indo na direção daquele prédio alto! Caramba! Ele entrou por uma janela aberta! É no oitavo andar! Vou até lá e vou pegar ele! Aposto que as pessoas que moram naquele apartamento levaram um susto! O que vamos fazer com esse moleque? Vai ser arriscado se deixarmos ele ir! Sim! Ele pode contar para alguém que viu todo esse dinheiro aqui! Só tem uma coisa que podemos fazer! E qual é, patrão? Colocar ele na pipa e mandar de volta pela janela! Colocar ele na pipa e mandar de volta! Olha a campainha! Se for a polícia... É... Um garotinho entrou pela janela daqui... Pega ele! Está vindo de uma janela do oitavo andar! Agora estamos com dois deles! Abre! É da polícia! Não atira! Não atira! A gente se rende! Hum... Falsificadores, hein? Eu estava com tanto medo de que tivesse quebrado! Quem? Eu? Não! A pipa! Ah! Que bom que você trouxe o Carlinhos de volta, bolinha! Já está na hora de irmos! Você se divertiu muito com o bolinha, querido! Sim! Deixa eu te contar o que aconteceu! Ela não vai acreditar em nada do que ele disser! Luluzinha, o concurso de bonecas... Aninha, você soube do concurso de beleza de bonecas no parquinho? A mais bonita vai ganhar um prêmio! É mesmo, Lulu? Eu vou levar a Gigi, é a minha boneca mais bonita! Puxa, qual das minhas vou levar? A minha favorita é a Márcia, mas ela não é a mais bonita! Que tal a Violeta? É quase tão bonita quanto a minha Gigi! Mas não é mais! A Violeta nunca mais foi a mesma depois do sarampo! É! Mancha de canetinha é difícil de sair! Mas, Aninha, com tantas bonecas, deve haver uma bonita! Ah! Ia me esquecendo da Shirley! É a mais bonita de todas! Depressa, Aninha! O concurso começa às quatro! Eu guardo a Shirley aqui na gaveta! Oh! Ela é linda, mas só tem um problema! Não sei se ela pode ganhar só com a cabeça! É! Isso também me preocupa, Lulu! Ninguém ganha um concurso de beleza sem o corpo! É uma pena, Aninha! Ela tem o rosto mais bonito que já vi! Eu só tive a boneca por uma semana! Pois, quando o vizinho mastigou todo o recheio dela! Oh! Pobrezinha! Olhe! Aposto que a cabeça da Shirley fica legal no corpo da Violeta! Aninha! Não faça isso! O corpo da Violeta tem o tamanho errado! É! Acho que não vai dar certo! Oba! Já sei onde achar um corpo pra Shirley! Sabe, Aninha? Onde? Meu ursinho velho perdeu a cabeça faz um tempão! Ursinho? Ele tem o tamanho certo! Tudo que eu tenho a fazer é grudar a cabeça da Shirley! Eca! Que horror! Você acha que não ficou legal, Lulu? Todo mundo vai rir! É um concurso! E não um circo! Bem, o que eu vou fazer? Puxa! Não sei, Aninha! Sinto muito! Mas vou nessa! O concurso vai começar em minutos! Oi, Lulu! A sua boneca é linda! A sua também, Mina! A minha tem sapatos novos! A minha tem penteado de salão e usa casaco francês! Casaco francês? Puxa, Glorinha! A sua vai ganhar mesmo! Eu sei! Nenhum é mais elegante do que a minha! É a boneca mais elegante do mundo! Eu acho ela muito cafona! Você está com inveja, Lulu! Olhem! Aí vem a Aninha! Aninha? Aninha! Não me diga que trouxe a Shirley! Claro que trouxe! Seria maldade deixar ela em casa! Traga aqui para podermos vê-la! Sim, senhora! O nome dela é Shirley! Oh, o que aconteceu com ela? Ah, ela sofreu um acidente! Mas não perderia o concurso por nada! Oh, ela está enfaixada da cabeça aos pés! Essa boneca tem charme! Na opinião dos juízes, a Shirley merece o prêmio! Não só por ser a mais bonita, mas também por ser a mais corajosa do concurso! Que legal! Wow! Uuuu Tchau, tchau.